Bom dia, amados, meus queridos irmãos e irmãs, crianças, que adoramos o nosso Deus nessa madrugada. Bom dia, povo maravilhoso, povo lavado e remido, povo escolhido, preparado e ungido para morar nos céus. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui, na presença do nosso Deus, para sermos abençoados. É muito bom, é uma maravilha nós estarmos aqui, contemplando a natureza, aquilo que Deus fez. Nós olhamos para os céus e vemos as estrelhas brilhando. Que coisa linda, que coisa magnífica. Bom dia para a Mari Meide, que já está conectada e bom dia para a Gislaine. Glória a Deus. Bom dia, povo lindo e abençoado. Bom dia, igreja de Cristo Jesus. Bom dia, povo lavado e remido. Glória seja dada ao nosso Deus. Eu quero, nesse momento, agradecer a Deus pela vida de cada irmão que ora comigo. Pessoas abençoadas que vêm para somar, que vêm para receber e para doar. E com isso nós estamos aqui sendo abençoados. Obrigado, meu Deus, por mais essa rica oportunidade. Que o Senhor derrama sobre nós as copiosas bênçãos dos céus. Em nome de Jesus. Bom dia para Paula e para o Alain. Glória a Deus. Bom dia, povo maravilhoso. Bom dia, Carol Melo. Bom dia para vocês que estão aí prontos, preparados para orar comigo. Eu louvo a Deus. Eu louvo ao Senhor. Eu glorifico o nome do Senhor pela vida dessas pessoas tão maravilhosas, tão lindas, que busco o Senhor enquanto se pode achar, que invoco o nome do Senhor enquanto está perto. Bom dia para a Eloísa. Glória a Deus. E bom dia para o povo maravilhoso. Povo que, com certeza, confia em Deus e na sua justiça. Nós não somos nada sem Deus. Nós apenas somos servos. Somos apenas pessoas que o Senhor nos abençoa. Glória a Deus. Deixa eu dar um carinho aqui muito especial. Um bom dia, assim, com muito amor para a missionária Marinês, a minha cunhada. Oi, Marinês. Bom dia, minha linda. Como que você está aí? Como é que está o povo aí? A igreja? Glória a Deus. Que Deus te abençoe muito. Te dê muita força, saúde. Muitas bênçãos aí para você, querida. E que Deus prepare o de melhor para a sua vida. Glória a Deus. É muito bom ter aqui a nossa irmã Marinês, né? Orando com a gente. Que maravilha. Nós vamos orar por ela para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus abençoe o teu lar. Em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Coloca aí o copo com água perto do seu celular. A fotografia de alguém que você quer representar o documento seu ou de alguém que está precisando de resolver uma causa na justiça ou está desempregado. Coloca aí que nós vamos orar e Deus vai fazer o milagre. Coloca aí também a peça de roupa de alguém que não está aí e precisa de uma libertação. Bom dia, Lourdes Cardoso. Glória a Deus. Ô, Lourdes, nós vamos orar para o Alex, querida. Eu já orei hoje e vamos orar novamente e vamos continuar orando. E Deus vai fazer o milagre na vida dela. Olha quem está aqui. Ô, agora eu posso chamar de Baianinha, né? Ô, Baianinha. José Vilma Nascimento. Agora eu chamo ela de Baianinha porque ela está lá na Bahia. E aí, querida, já viu o papai como é que ele está? Ou você não foi ainda para a cidade do papai? Glória a Deus. Que Deus abençoe a José Vilma. Que Deus abençoe a Joélia. Que Deus abençoe a família inteira, né? Do pastor de Olindo. O pastor que a gente ama, mesmo sem eu conhecer pessoalmente. Eu tenho um carinho, um apreço muito grande pelo nosso irmão, pastor de Olindo e para Maria Raimunda. Glória a Deus. Que prazer saber que o nosso irmão, ele tem assim um carinho para conosco também. Vamos aqui ler no caderno de oração o nome de quem que de oração nós vamos estar orando. Nós vamos orar por Hernando, para Edneide, Edneude, para Mateus, para Thaís, para o Igor, para Nicole, para o Enzo, para a Vanusa, para a Di Mendes, para a Letícia, para o Diego, para o Samuel, para a Graziele, para a Isabela e para a Caroline, para a Rebeca, para o Gilberto, para a Eliane, para o Roberto, para a Gislaine, para a Rafaela, para a Renata, para o Cícero, para o pastor Julindo, para a Maria Raimunda, para o Jô Sirley, para a Joélia, para o pastor Jaime, para a Mara, para o Joaquim, para a Dália, para a Tereza, para a Carol e para a Alice. E para todas as nossas crianças e para vocês que estão aí ligadinho conosco. Bom dia, pastor Jaime. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida dessas pessoas que estão aqui para orar conosco. Que Deus abençoe as nossas vidas. Glória a Deus. Que Deus manifeste sobre nós o poder e a graça divina que Ele tem para nos oferecer. Queridos, eu quero ler um versículo na Palavra de Deus para nossas meditações. que o nome do Senhor seja glorificado no Salmo 107, que diz assim. Eita, o vento está empurrando aqui a vida. Diz assim a Palavra de Deus. Lovai ao Senhor porque Ele é bom. Porque a sua dignidade dura para sempre. Digam-nos os inimigos do Senhor o que remiu da mão do inimigo e os que congregou das terras de Oriente e de Ocidente, do Norte e do Sul. Amém? Louvai ao Senhor porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Que maravilha, né, amados? Quando nós temos o privilégio, a oportunidade, a honra de poder louvar-nos ao Senhor. Nem todo mundo pode louvar ao Senhor porque Ele não escolheu aquelas pessoas que não podem louvar ao Senhor. Ele escolheu os verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. E você faz parte desse time. Ô Mauro Pires, bom dia meu irmão. Que Deus abençoe você e a tua casa. Que bom que você está aí, querido. Deus abençoe toda a sua família. O Marcos Andrade, a Mari Neide. Glória a Deus. Povo maravilhoso, né? Que bom ter aqui a companhia dessas pessoas. Lembrando para as pessoas que toda madrugada, meia-noite, nós estamos aqui orando. Buscando a face do Senhor. Invocando o nome do Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Buscando o Senhor enquanto Ele está perto. Então, meus amados, é um prazer, é uma honra muito grande ter vocês aqui conosco. Já prepararam aí, já colocaram o copo com água, peça de roupa, fotografia, o documento, as chaves. Já estão prontos aí para receber as bênçãos de Deus? Então, nós vamos orar. E Deus vai honrar a nossa fé e confiança. Não podemos esquecer de orar para o Alex, filho da nossa irmã Lourdes Cardoso. Que precisa de um milagre. E Deus tem milagre para fazer na vida dessas pessoas. A Ivanilde está dando bom dia. Bom dia, Ivanilde. Bom dia, galera. Bom dia, povo de Deus. Compartilhe a live aí enquanto você vai orando comigo. Vai compartilhando aí para mais pessoas serem abençoadas. Tem muitas e muitas pessoas que não estão aqui na live hoje. A gente não sabe o que está acontecendo, mas está faltando muita gente. Mas nós vamos orar. E Deus vai abençoar as nossas vidas. Porque Deus é maravilhoso. Abra seu coração. Abra agora todo o seu entendimento para Deus entrar na sua vida. Para Deus fazer aí algo extraordinário. Soberano, poderoso e eterno Deus. Deus de poder, de graça, de misericórdia, de paz. Deus que nos traz a vitória e a alegria. Bom dia, meu Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus Cristo. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, pelo ar que respiramos, por mais um dia de vida, pelo teto que nos abriga, pela nossa família, pelo nossos selenos abastecidos. Pelos nossos salários, pela nossa vida. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos também, Senhor, por estarmos aqui, mais uma vez, de pé na sua presença. Porque o Senhor nos sustenta. O Senhor tem nos protegido. Tem nos guardado. Senhor, eu te peço, nessa madrugada, que manifesta o teu poder de cura. E derrama sobre nós as copiosas bênçãos dos céus. Visita agora as pessoas que estão enfermos, Senhor. Queima todo tipo de enfermidade agora. Senhor, eu te peço, mais uma vez, que visita o Alex. Onde ele está, Senhor. Que o Senhor faça um milagre na vida dele. Eu repreendo agora essa enfermidade. Esse caroço, ele vai sair em nome de Jesus. Eu profetizo agora que esse caroço saia. E que o teu filho amanheça curado em nome de Jesus. Meu Deus, honra a minha fé e a minha confiança. Me use como instrumento, como um vaso, meu Pai. Eu quero ser ouvido e respondido. Eu quero agradecer pelo testemunho que vão trazer. Dizendo da cura e do milagre que aconteceu. Meu Deus, o pastor Jaime precisa de um milagre. E o Senhor tem pra dar. O Senhor tem pra resolver, Senhor. E eu entrego em tuas mãos esses problemas. O Senhor vai resolver o mais rápido possível. Para a glória e honra do teu nome. O teu filho é teu servo, é fiel. E eu quero ver o milagre mais uma vez na vida dele. Para nós testemunharmos da tua grandeza. O Joaquim Ursino, Senhor. Que também precisa de um grande milagre. A Maria Helena. Pai, coloca as tuas mãos. A pequena Alice. A Joélia, Senhor. Meu Deus, trabalha na vida dessas pessoas. Pastor de Olindo. Meu Deus, cura a vista da nossa irmã Gabriele, Senhor. A filha da nossa irmã Cris Mendes. O Leonardo. Estenda tuas mãos poderosas, meu Pai. Senhor, abençoa os irmãos que oram comigo nessa madrugada. Que o Senhor estenda tuas mãos em direção da Marineide, do Carlos Antônio, dos filhos, das noras, dos netos. Cubra essa família, meu Deus, com a tua graça e unção, com o teu amor. A Gislaine, o Roberto, a Caroline. Visita a Caroline agora, Senhor. Eu repreendo essa infecção, essa febre. Caia por terra agora, em nome de Jesus. Que a tua filha seja curada. Que ela dorme em paz. Em nome de Jesus. Abençoa também a Rebequinha, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa a Paula. Abençoa o Alain. Meu Deus, coloca a tua unção, a tua graça sobre esse casal. Repreenda a enfermidade que está no joelho do teu filho. Que ele seja curado, em nome de Jesus. Pai amado, abençoa a Ivanilde, o Marcos, a Heloísa, a Mariana. Estenda tuas mãos, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Que toda honra, glória e amor e paz seja sobre a vida deles. A nossa irmã Marinei, Senhor. Visita ela agora, Pai Santo. Coloca a tua unção, a tua graça, o teu amor sobre a vida dela. Que ela tenha força para continuar tocando a tua obra, Senhor. Eu te peço, meu Deus. Que o Senhor visita a nossa irmã Marinei. Derrama a tua graça sobre ela, Senhor. O teu amor. Que o Senhor abençoa, meu Deus. O nosso irmão, Jairo e a Mara. Visita eles agora, esse casal maravilhoso. Derrama da tua unção e da tua graça sobre a Lourdes Cardoso. Sobre o Júlio. Sobre a Michele. Sobre a Sueli. Sobre o Alex. Sobre a Nádia. Em nome de Jesus, Senhor. Vá operando milagres e maravilhas. Vá repreendendo tudo aquilo que não serve, que não presta. Toda a angústia, toda a dor, todo o sofrimento. Saia desses corpos, em nome de Jesus. Abençoa José Vilma. Abençoa José Leia. Abençoa toda a família, meu Pai. Em nome de Jesus. Pastor de Olindo, a Maria Raimunda. Visita, meu Deus, essas famílias. Derrama da tua unção e da tua graça infinita. Pai, abençoa a Débora Rana. Que o Senhor estenda as tuas mãos poderosas e fortes sobre ela. Sobre o Hernandes. Que eles recebam a tua graça e a tua unção. O Mauro Pires, meu Deus. Visita ele agora e a sua família. Derrama a tua graça e a tua unção sobre ele. Que ele receba a bênção com a sua família. Em nome de Jesus. Pai amado e bendito. Manifesta o teu poder de cura. Abençoa o nosso irmão Alex. Pastor Alex, Senhor. Nosso amigo, Pastor Alex. Visita ele agora com a sua família. Dê a graça e a bênção sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Que eles recebam a graça e a bênção do Senhor nesse momento. Para a glória e honra do santo e poderoso nome do nosso Deus. Meu Pai, continue operando o milagre em nossos meios. Continue, meu Deus, estendendo as mãos em nossa direção. Continue abençoando os teus filhos. Continua cobrindo-nos com a tua graça e com a tua unção. Que o nosso dia seja um dia de paz, um dia de realizações, um dia de bênção. Um dia de cura, de libertação. Que o Senhor derrame sobre nós as bênçãos espirituais, bênçãos financeiras, conjugais, bênção familiar, bênção material. Em nome de Jesus. Eu acredito muito no teu poder e na tua graça, Senhor. O impossível o Senhor vai fazer em nosso viver. O Senhor é quem nos comanda. O Senhor é quem nos guarda e nos livra. O Senhor é o Todo-Poderoso. E o Senhor é aquele que reina e vive para sempre. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Jesus. Glória seja dada ao teu poderoso e santo mundo. Que o Senhor seja exaltado nessa madrugada. Que o Espírito Santo seja glorificado. Que Jesus receba a unção e a adoração de cada um de nós nessa madrugada. Eu creio muito, Senhor, nas bênçãos que o Senhor tem para nos dar. Na tua palavra e na tua promessa. Então, meu Deus, opere maravilha em nossas vidas. Tira todo o impedimento, meu Pai, que está na nossa vida, que impede de nós sermos abençoados. Faça um limpa na nossa casa. Tira tudo aquilo que nos serve, tudo aquilo que nos faz pecar contra ti. Curifica a unção, meu Pai, que está na nossa vida, meu Pai, que o Senhor estenda as tuas mãos e coloque a tua unção. Traga a tua luz onde houver trevas, a tua paz onde houver discórdia, o teu amor onde houver ódio. Traga a cura onde houver enfermidade. Libera, Senhor, o poder da graça divina sobre nós. Que as tuas bênçãos nos alcancem nessa madrugada. Que o Senhor abençoe a minha irmã Tereza, com toda a sua família e todos os meus sobrinhos onde estiverem. Os meus primos, os meus cunhados. Que o Senhor visita agora em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por mais esse momento, por mais esse dia de paz que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado. Unja esse copo com água, consagra essa peça de roupa, que o Senhor esteja abençoando os teus filhos. Consagra também esses documentos, essas chaves que foram colocadas aí. Meu Deus, que o Senhor manifeste o teu poder. Unja essa fotografia e abençoa a pessoa que foi representada por ela, em nome de Jesus. Pai querido, que esse dia seja de muita paz sobre nós. Muita alegria, muitas realizações sobre a nossa família. Não deixe faltar o pão nosso de cada dia, Senhor. Mas multiplique e abençoa, Senhor. Derrama da tua graça, Pai, em nome de Jesus. E assim seja. Amém. Glória a Deus. Se você colocou a tua água aí, toma a tua água com fé, em nome de Jesus. E receba a benção de Deus. Graças ao nosso Deus Todo-Poderoso. Eu acredito muito no poder da oração e na graça divina. Eu sei que o Senhor está do nosso lado. E quando Ele opera, ninguém pode impedir as bênçãos de Deus operando em nossas vidas. Então, creia e receba aí, em nome de Jesus. E tenha um dia de bênção e um final de noite abençoado também. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, esteja viva e reine nos nossos corações, agora e para todos, sempre. Amém. Durmam com Deus. Tenha aí as bênçãos de Deus na sua vida. E beijo no seu lindo coração. Até meia-noite, se Deus nos der vida e saúde. Amém.